Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Abertura de Mercados, Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h35 da manhã do dia 16 de 1 de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender o canal. E eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Por isso, dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume misto, mas ok para uma segunda-feira. E ainda assim, a gente tem alguns ativos ainda abrindo espaço em preço pontualmente. Então, possível que a gente tenha avanço em ativos hoje. Acontecimentos, a gente tem o volume financeiro negociado na B3 com queda em dezembro, 13,6% de queda ano contra ano, ainda sentindo risco percebido em níveis mais altos. Vejo duas questões aí, a primeira delas, a gente ainda deve ter alguma pressão na precificação dos ativos e a gente tem um espaço bem aberto para quando justamente a gente tiver uma redução em risco percebido de um modo que está alocado agora, deve render bons frutos em médio e longo prazo. As americanas com ações de despejo em shopping do Rio de Janeiro, está nada mais do que natural pela situação que está passando. Imagino eu que aquilo ali deva ser resolvido agora que eles estão conseguindo colocar em prática a aprovação do plano de recuperação judicial. A matéria sobre a relação entre Mubadala e Zempi feita pelo Exame é algo que eu acho que vale a pena ler. A gente tem no short que foi publicado sobre isso o link, nos comentários ali, eu coloquei para a matéria, para quem quiser, as fontes que foram, que serviram ali de base para a matéria, são fontes que preferiram não se identificar, então algo que a gente deve levar ali com algum ceticismo, não é um divisor de águas aqui, mas bem casado ali com o alinhamento que a gente vem colocando aqui no canal, a gente aguarda justamente as atitudes efetivamente tomadas pelo Mubadala daqui para frente, certo? Aquilo ali dá algum pouco mais de informação e não deveria ser levado em conta como algo escrito em pedra nem nada disso. O Grupo Vamos da Simpar comprando 3 mil caminhões aproximadamente do Grupo Petrópolis, a operação mais ou menos como um salesback do ponto de vista do Grupo Petrópolis significando o quê? Eles venderam ali aproximadamente os 3 mil caminhões para Vamos, já com o contrato de aluguel fechado para aproximadamente 2.500, o que deixa ali a diferença de 400, 500, 500 caminhões a serem jogados a mercado pelo Grupo Vamos, então basicamente ali para o Grupo Petrópolis uma redução na imobilização, reduzindo ali o tamanho da operação, o tamanho da operação que eu quero dizer a alocação ali de capital em imobilizado. E para o Grupo Vamos um aumento ali do tamanho da... mais um contrato aí de grande porte, tá? Então vejo como natural, só para acompanhar, porque é uma operação de grande porte. Nos Estados Unidos, na eleição, a gente tem o Trump ganhando o Iowa, tá? Dentro do esperado, eu acabei de assistir, de ouvir ali o podcast do New York Times acompanhando essa primária, essa primeira etapa da primária, o Caucus em Iowa. E basicamente ali a dinâmica coloca como muito, muito, muito pouco provável quando a gente olha aquilo ali como um sinal para as próximas... para a primária como um todo, para os próximos votos, coloca como muito pouco provável qualquer tipo de chance de virada, seja a Ron DeSantis, seja a Nikki Haley, o Rama Swamy desistindo da concorrência ali e já endorsing, já indicando o Trump como um nome que ele votaria. Então ficamos ali basicamente aí e temos o Trump como eleito nas primárias. Isso daí, se você projetar o resultado, que foi muito acima do esperado, mesmo considerando a vantagem do Trump anterior, tá? A dinâmica ali muito indicativa de que o Trump vai ser o indicado ali nas primárias pelo Partido dos Republicanos. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Pets, MRV, Mobley, InfraCommerce, Guararapes, Azul, Eambipar e dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba, investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí durante o dia com shorts e reels. E também pelas seleções mais tarde, justamente com as melhores partes da live de ontem. Valeu galera, beijão!